A tática japonesa em Vojima foi o seguinte, eles esperaram os americanos chegar bem próximos das posições e começaram a atacar dos túneis. É o que o Hamas pode estar esperando fazer, fora os reféns, ninguém está falando dos reféns. Eu também acho, Hermerson, vai ser a pior para Israel. Eu também acho. Sinceramente, eu também acho. Renato, um grande abraço para você, Renato. Provavelmente os túneis do Hamas se estendem para além da faixa de Gaza. Mas eu acho assim, gente, o que eu vejo? Pelo que a gente nota, o próprio Israel está meio confuso quanto a abordagem correta a ser usada na guerra de túneis. O próprio Israel. Eu acho que não tem consenso. Eu ouvi falar que tem forças especiais britânicas e americanas atuando em Gaza. Eu acredito que seja isso, mas eu não vejo uma tática assim consistente. Porque se for aquela quantidade dura, é um pesadelo, cara. É um pesadelo. Porra, é o pior pesadelo que pode acontecer. Como eu avalio que a China e a Rússia vão aproveitar para desgastar os Estados Unidos, né, Pedro? Porque o Biden é idiota. Ele colou a imagem dos Estados Unidos com Israel. Ele deveria ter feito isso, né? Ele deveria ter feito isso, né? Ele colou a imagem dos Estados Unidos com Israel. A pior coisa que ele poderia fazer. Ele deveria ter feito isso, né? 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 Obrigado.